Música Brotar ela brota, mas sabe que ela solta a raiz? Não, né? Música Bom dia, seu Tarcísio Música Mas como tá diferente aqui com essa chuvarada, hein? Tudo bom? Um abraço Opa Só foi de viagem Nossa, foi muito bem Não tô com a cara melhor? E a nossa propaganda, deu certo? Ligaram muito pro senhor? As pretendentes? Quatro Quatro, mas longe Muito longe? Na Bahia, Pernambuco, Belo Horizonte, uma de Bauru Não interessou nenhuma? Não, até que a de Bauru não interessei, mas... Ainda é longe pro senhor? Não, não é, é aquela... Deu problema na família dela lá E aquela outra aí ia dar certo Mas... Agora de lá de loja, não tem jeito, né? Não tem jeito... Ou elas vêm pra cá, o senhor vai pra lá, né? Ah, é... Aqui é frio Ela tem uma de Pernambuco Queria até vir mesmo Queria vir? Não, melhor não arriscar, né? É da capital, você pensa em morar na capital Ah, é... Não vai acostumar, né? Agora de Belo Horizonte, tinha 70 reais 8 anos, muito mais Eu ia ter que cuidar dela É, seu Tarcísio E a saúde vai como? Tá bom? Graças a Deus, meu irmão tá passando bem mesmo Que bom, que bom, seu Tarcísio Passando bem mesmo Então, seu Tarcísio, você sabe por que eu vim hoje aqui? Que tá ruim a nossa lavoura, senhor Por causa da chuvarada? É, chuva de maré, agora deu um sorzinho, era fácil, deu de sair aí Mas esse ano choveu bem, né? Ah, choveu Choveu igual antigamente E essa chuva pesada, faz muito mal pra... Pra horta não é bom, né? É, pra horta não é bom Mas olha, mas tá bonito aqui o mandiocal Se Deus quiser, vai... vai sair, né? Alguma coisa tá saindo, né? É Não é bom pra umas, mas é bom pra outras, né? É, é bom pra outras É, não é tudo que dá certo Olha lá, afasta a margarita agora A margarita tá escondida aí, não? Tá, tá escondida aí A margarita é... Ah, olha lá, olha lá Vamos caçar ela já E aí, com esse tempo o senhor faz o que, senhor Tarcísio? Quando tá assim... Ah, eu tava capirando aí com chuva mesmo Falei, a hora que der sol, seca o mato, né? Mas... Pra mim, plantar um beijãozinho aqui, sabe? Só sabe que lá pra cima já tá aberto, né? Lá pra Santa Bárbara já tá aberto Ah, é Já tá azul já o céu Daqui a pouco aqui abre também É, eu acho que vai sear Eu capirei com... capirceiro quando tá chovendo Hoje choveu bastante, né? Choveu bastante a tarde, é Mas eu tinha... Acabei logo anteontes Uhum Aí eu ia botar uma cebolinha aqui, sabe? Aí a minha cebolinha tá feia Eu vou mudar ela Vou mudar ela, né? Eu trouxe umas coisas aí pra vocês Vou ver se a margarita vem aqui Ô, margarida Você vai vir aqui já ou não? Vai ter chuveta dessa Tá chovendo bem, né? Acho que... Mas graças a Deus Ah, e olha aqui, tem abombra Tem abombra pra vender aí? Vou ver no... Agora não parou de nada, né? Aham Não, mas essas aí mesmo Eu quero dessas Aham Eu pra levar pro pessoal lá em São José Eles gostam É? É, pra comer, fazer doce Daí eu falo que é orgânico Que não tem porcaria dentro É bom, né? O povo gosta Tá na moda, né? Seu Tarcísio Ô, margarida, bom dia Tudo bom? Graças a Deus Joia Tava falando com o seu Tarcísio aí Esse tempo de chuva aí O que vocês fazem aqui, né? Ele falou que ele tava capinando, né? É Mesmo com chuva, né? Mesmo com chuva E você, tá fazendo o que? Eu agora tava apanhando a pimentinha com barriga Que eu falei pro senhor que era da grande É pequenininha, né? Ah, tá Apanhando, né? Fazer curtida Você vai curtir, né? Aham Legal Então, gente, eu falei pra vocês que eu vim aqui hoje Pra trazer uma semente de alho Ou se você ficar ali do lado do seu Tarcísio fica melhor Aí pega os dois Seu Tarcísio O senhor lembra que o senhor falou no vídeo passado Que o senhor não plantava alho Por causa que o senhor não tinha aquela semente do alho antigo É, aquela semente antiga, né? Teve uma pessoa lá de Minas Gerais, o senhor João Reis Que ele escutou o vídeo e falou assim Ah, não seja por isso, eu vou mandar Me dá o endereço do seu Tarcísio Aí como eu não sabia o seu endereço, eu pedi pra ele mandar pro meu É Aí ele mandou um tanto de alho do seu Tarcísio Olha ele lá dentro da bolsa, vê lá Pega lá pra nós, Margarida Beleza Aí eu trouxe, eu quero que vocês dividam o alho aí pra vocês plantarem É esse sacão aí Esse aí, ó É bastantinho, né? Vocês vão ter trabalho, viu gente? É esse aqui, é do nosso mesmo Então, ele falou que esse aí é antigo Que tá na família dele, que ele planta É Esse aqui é tudo não, né? Esse é o ai que é... É o crioulo mesmo, né? Isso, isso mesmo É isso mesmo, senhor Tarcísio Quanto vai ter que pagar pro senhor, senhor Essa despesa aí? O alho assim só dá um milhão, tá bom pra mim Mas eu quero um milhão bem grande Aquela espiga bem grandona mesmo Sabe como? Ah, o senhor quer... Ah, o senhor quer o alho, né? Pode plantar, né? Não, um milhão Só essa aventura aqui do homem ter mandado Eu trazendo pro senhor aqui Pra mim já tá pagando É isso aí Se Deus quiser agora, no mês que vem, eles vão plantar Então, eu queria saber Aí, eu já tenho uns canteiros aí Que já reservei o quanto o senhor vinha falar pro senhor Ah, a Margarida já tinha falado, né? Legal Nossa senhora, eu sei se a pessoa que mandou teu coração Vão demais Tem aquela pessoa lá de Deus, de dar bastante saúde pra ele E ele... Ele plantar bastante e dar bastante, né? Porque aí a pessoa vai fazer um coitinho Pessoa boa, né? Então, ele vai escutar isso aqui Ele vai escutar Ele vai escutar Pra vocês Ele deu pra eu plantar também Mas eu não... Eu vivo andando de casa em casa Ele vai escutar Não dá Vai perder no mato, né? Vai perder... E a horta do senhor É a cebolinha chatinha É por hora Não, é aquele... Aquele que não morre Nira Aquela cebolinha É... Cebolinha chata Nós chamamos cebola aio Então... Tudo isso aí dá Essas coisas aí Dá de vez em quando Eu posso... Ah, tá dando berinjela Tem... Tem uma cebolinha lá Sempre tem alguma coisa, né? Isso aí... Daqui a região é rasta Essa aí Pra não precisar capinar Da qual? Da cebolinha? Essas rastas aqui no banco Não precisa capinar Mas não é bom isso aí? Não, mas capinar precisa... De vez em quando eu vou lá e arranco o mato, gente Não dá Como vocês fazem pra vender Aí já é mais complicado, né? Mais complicado Mas o Sr. Tarcísio e Margarida Eu queria perguntar pra vocês A história do alho, né? Ah De certo na família de vocês O alho tem uma época Um dia certo pra plantar, não tem? Como que é? Não... Tem gente planta o alho na... De sexta-feira santa Sexta-feira santa Ela serve pra remédio, essas coisas, né? Aham É... Mas se o senhor não quiser plantar na sexta-feira santa Que nem... Março é um plantão de alho Março é um mês bom pra plantar É bom O alho é plantado no mês de março, abril Mas... Aí só não pode... Aí já não presta Ele não sai, né? Aí ele já pega... Pega o frio Ele pega o frio muito, sabe? Isso, é Quando ele pega o frio Ele já tá... Já tá formado Tá certo E você, Margarida? Como é que era a história do alho? Plantava quando? Era na sexta-feira santa ou no mês de março? Março, abril É... Nossos pais tinham esse negócio, né? Aham Meu pai tinha esse negócio Chegar na sexta-feira santa e deixar a terra pronta Agora vamos plantar o alho Porque nós plantávamos E plantávamos mesmo Pra semana e eu pô... Pô despesa inteira, o ano inteiro E dava o ano inteiro E era esse alho pequenininho mesmo? É, nesse alho Que dava um trabalho pra cozinheira, né? Ah, é... Mas aí é o alho... Ó, é o alho forte, cheiroso Ele é mais cheiroso, né? É Mas é verdade Que eu guardei ele lá em casa O cômodo ficava recendendo o alho A minha roupa, tudo ficou recendendo o alho Então vai, eu vou falar com o senhor Com temperado Já vim temperado Esse alho de agora Eu não sei se é por causa Se é pretado ou adubro Nossa, ele é fraco de tudo, senhor Então, eu acho que é a variedade dele também, né? É a variedade desse alho branco Ele não é bom É Pode ser Ó, porque deixa eu ver Uma garita pra toda a senhora de casa Desses um aí Aham Deixa eu... Deu o comecinho desse tamanho assim, velho Ah, é o grande, mas ele dá pequeno É, ele não dá nem tipo, bom Pois é E parece que ele é de lugar frio, né? É É Ele dá próprio Ele tem o lugar dele próprio, né? Aham É A origem dele, né? E vocês vão plantar a que época esse ano? Hã? Vocês vão plantar em março? Vai plantar agora? Em março, agora é pronto Então você tá reservando o canteiro Já plantar pra março? É porque a sexta-feira a santa vai dar muito tardinho, né? Ah, tá Vai demorar muito, né? Tá certo Porque a semana santa tem ano que ela cai mais tarde É verdade, é É verdade Vai dar lá pra abril já É A gente pode deixar um pouquinho pra plantar Pra remédio Pra remédio Ah, beleza E a remédio pra que, seu Tarcísio? O alho? O ex plantado na sexta-feira santa? O alho serve pra que daí? Ah, isso é Os pessoas sabem, né? Eu sou o Chico A gente Só não lembra pra quê? A gente não acredita muito Ah, você não acredita mais A gente não Eu não acredito nessas coisas de mar feito, não, sabe? Aham Tá certo O senhor tem no alho Diz que tem no alho Diz que tem no alho Diz que rebate as coisas Esses mar, o espírito pro mar Ah, coisas Entendi Essas coisas eu não acredito muito Eu pensei que era pra fazer remédio pra verme Essas coisas, não Também pensei que era pra fazer remédio pra tomar É que nem essa Que tem esse negócio Quando sai pro mato Ah Essa aqui Não é Você pega o dedo de ar e põe no bolso Ah, isso é verdade Tá cobra Ah, você tem o dedo de alho no bolso? Aqui, ó Ah, você anda com o dedo de alho mesmo? Eu não encontro nem um maranhe com o dedo de alho Eu não encontro nem um maranhe com o dedo de alho no bolso Tem dois, não tem só um Tem dois? Um pra cada mão, né? Um pro ceia Então, desquepamos pra evitar a cobra, a faça da gente Olha que interessante, né? É bom Eu já conhecia essa história, mas eu tinha esquecido Já é coisa antiga e ficou, né senhor? Mas o senhor não acredita, né? Não Nessas coisas eu acredito Pode Evitar, né amor Eu acredito que tem um negócio de espírito mal Ah, sei Espírito de gente não, né? É Pode que tenha, mas a gente não pode abusar, né? Mas talvez o senhor não pode estar encartando aquilo ali, né? Tá certo, entendi Legal Agora, a minha mãe, meu pai tinha essa... Meu pai não era uma pessoa de... De muito ir na igreja não Não acreditava essas coisas não Vai chegar na sexta-feira santa e deixar o canteiro pronto É, ele não era, mas ele respeitava isso É, eu não vou plantar o alho Ele mesmo, ele mesmo despicava o alho Separava o alho, só o alho graúdo pra plantar Plantava os graúdo, né? É E esses daí, vocês vão plantar todos os dentinhos, não? É, tem que dar uma catadinha nele, né? Pegar os maiorzinhos, será? É Pra ele sair mais forte Sai mais forte, né? Mas ele é... O alho crioulo mesmo, qualquer jeito ele dá Qualquer jeito E vocês vão... Agora, só tem que plantar só o alho e no esterco assim, né? Aham, é isso que eu ia perguntar É só terra e esterco que vocês vão plantar? Sim Bem curtido, né? É, bem curtido Mais nada Nem uma cinza, nada Nada Você não pode pôr mais nada Mais nada Agora, só pra estar na terra ruim, assim Na terra só... É, mas ele vai sair... É, não vai dar Eu já experimentei, velho É Não sai nada mesmo, não Sai fraquinho, né? Interessante, o senhor não pode... Ele vai no clima dele, que tem alho aí, que nem esse pessoal Sai vender essas reis assim, ai pras costas, aí você já viu, né? Já vi vendendo Voar é bonito, mas pra plantar não serve Pra plantar não serve, né? Pra plantar não serve, né? Tá Esperar o caminhão passar Mesma coisa da... Que a melancia, né, senhor? Melancia também? É, nós, que pra nós a melancia não dá Não sai direito, né? É É E se eu ver no norte é... Ah, mas é porque aqui é frio, né? Aqui acho que é frio pra ela Cebola, a cebola gosta do lugar frio, né? Isso aí Se eu ver no Rio Grande do Sul, os prontavos de cebola, né? É Eu nem conheci aqui, quase que eu passei reto, Margarida Por causa da cerca que já... O que que é aquilo? É fava que cresceu ali? Aquilo ali é maracujá e aquele feijão que dava as grandonas, feijão... Feijão de porco? Feijão de mendoim, não sei porque serve feijão Ah, mas vocês plantaram ali Eu ganhei a semente Eu plantei lá em casa, lá E eu dei pro tarde e pronto aqui Ah, falar em feijão, eu trouxe um feijão também Tem ali no saquinho, Margarida, se você puder pegar No saquinho pequenininho agora Tem um feijão marronzinho que me deram Eu trouxe até bananinho pro café É, pro café nosso aí É esse aí então É um pouquinho de um feijão diferente Mas é feijão crioulo também É pra vocês experimentarem plantar Já que vocês gostam de plantar coisa diferente Eu digo aquela mudinha que o senhor me deu O que que é mesmo? Eu esqueci Eu dei? Como? O feijão não lembra É ali na perda seca ali Depois o senhor não esquece Depois eu olho Vamos olhar pra ver o que é O que? É um feijão diferente É um feijão diferente E que esse que é a semente de mostarda? Ah, a semente de mostarda, isso O rapai me deu Nossa, ainda bem que você falou Esse... O senhor trouxe tudo Esse feijão aqui Não, pode plantar tudo É serrado tudo, né senhor? Pode ser Pode ser que ele falou esse nome Eu vou confirmar, depois eu falo pra Margarida Tem semente de mostarda Tem semente de mostarda Tem semente de mostarda Tem semente de mostarda E a semente desse feijão Que eu acho que é o Serra Azul Eu acho que ele falou isso mesmo Eu acho que é o Serra Azul Mas como vocês são mais plantador que eu Eu falei assim Deixa eu passar pra eles Porque eles vão cuidar melhor do que eu Acho que é o Serra Azul, né irmão? É, né? Eu pensei que era o Bulatinho Vai se aparecer com o Serra Azul Eu vou perguntar pro rapaz E ele me fala Aí ele conta o que que é Aquele feijão Bulatinho subiu, né? A gente tratava de Bulatinho Parece com esse aí Parece com esse aí É bom feijão, sabe? Eu gosto daquele feijão bolinha Que é meio amarelo Mãezinha também É gostoso Dá uns caldo Parece que é mais leve Não é tão pesado, né? Ô, Margarida Cadê o que que você falou Que eu dei pra você? Não me lembro Mostra lá Vamos ver o que que é Eu dei uma muda? Isso aqui foi o Serra que me deu também, não foi? Eu acho que não Isso aí é cipó uva Ah, isso aqui não é mato então? É mato, mas é... É remédio isso aí É por rim, viu? Ah, não foi alguém que me deu Tá muda que eu plantei aqui Não, então é cipó uva Isso aí é bom por rim Esse aqui, sr. Ah, esse que é a Bertalha, fia É esse que é a Bertalha Que eu falei pra você Então eu falei pra ele O sr. Chico me deu uma muda Eu esqueci o que que é Mas a gente come ele normal? Aqui, ó Faz assim, ó Aqui, ó Come assim, ó Normal Pode comer igual couve Igual espinafre Ou sem salada É isso, sr. Terceza? Não vai morrer Eu como ele todo dia Pois não é igual do... Ai, que beleza que tal Não, ele... Não, ele gostou daqui Isso aí é diferente Eu vou botar aqui É de uma tazarda Ó, você pode levar na feirinha E falar Bertalha Você lembra da serralha Só que é com B Bertalha Mas não pode esquecer Se você esquecer, você liga pra mim que eu falo pra você Tá Ela é um pouquinho amarguinha assim, crua Mas quando você refoga, ela fica gostosa Você vai ver Você plantou na terra puro ou botou esterco aí? Não, fiz a cova ali e coloquei esterco Ela tá gostando daqui, viu? Ela tá saindo Lá em casa também saiu bem É o galho dela que pega, sr. Chico? Então, eu acho... Essa aqui é a raiz Pega de galho também Pega Mas ela tá nova ainda, né? Aqui onde que ela tá, a ponta dela? Olha, ela vai dar umas sementinhas Eu plantei de semente lá em casa Ah tá, então você vai dar semente Porque ali eu já tenho um lugar que tá dando florzinha ali, tá vendo? Ah, nossa, eu não tinha visto Ela tá começando a dar florzinha, depois ela dá uma... É isso, ela tá ali também Aí ela dá uma sementinha roxa, você planta que ela nasce E eu plantei no inverno e saiu O pessoal do Rio de Janeiro conhece isso aí Pode levar na feirinha que o pessoal gosta O ruim é que ela murcha, né? Você colhe a folha assim Tem que levar... Acertar os galhos, né? É, não sei, né? Aí ela brota de novo, né? Aí ela brota de novo, se você cortar o galho, eu não sei Eu acho que é melhor você levar as folhas, Margarida Ah, não, mas a folhinha dá pra apoiar o negozinho do pezinho na árvore Isso, é Ela é grandona Mas ó, ela vai tomar isso aí, ela fica bastantão, assim Ela tá brotando aí, ó Ela dá bem, ela vai dar bem Não precisa de capidar pro lado de lá da cerca? Não, corte a minha planta e deixa ali no mato mesmo Vai cortar, Sr. Tarcísio É melhor deixar no mato Ela gostou do mato Você ficou bem acostumado no mato Não, mas ela gostou do mato, é Você viu aonde tá lá no mato, aqui ó É Não, ela gostou daqui mesmo Ela gostou do mato O pior é que eu não lembro quando que eu dei pra você isso aí Quando foi, eu fui na sua casa e entreguei? Ou na feirinha? O senhor entregou o dia que o senhor foi lá no almoço, o Tarcísio, né? Ah, foi aquele dia, eu passei rápido É que eu tava trabalhando É, por isso que eu não lembrei Eu deixei na sua casa e fui pra casa dele Aí o senhor falou pra mim trazer e plantar Ah, legal É, isso é Aí eu trouxe pra terra Legal Você plantou? Você plantou? Você plantou? Você plantou? Plantou com a mão da margarida? Você deixou lá, o Sr. Chico trouxe muito pra isso aí, ó Tava lá dentro do tanque, Sr. Tarcísio Não plantou nada, né? Mas, ó, isso aqui é uma planta que tem muita proteína, viu? Você pode falar pras pessoas que é que nem a Hora Pronobis Ela é bem forte assim, é boa pra saúde, viu? Legal E o maracujá vai produzir aí, não? Tá dando flor, vamos ver, né? Aqui é florzinha Porque a lagarta não pega maracujá seus aqui, não? Aqui ainda não mexeu não, mas lá embaixo não sai nada, não Costuma pegar, né? A lagarta Eu plantei um lá, tava com maracujá grande, picou tudo O maracujá caiu no chão, o pé secou, não vai Agora isso aqui tá bonitinho, vamos ver o que vai dar, né? Tá com o cara que vai dar, né? É que o lugar seus aqui é seco, parece que é enxuto, né? É bem ensolarado e acho que não pega muito aquela coisa Lugar que é meio, muito cheio de mato, que é ruim, né? Aqui é abóbora, aqui, Sr. Chico Aqui é abóbora, é bom? É, só lá no Sebastião, quando eu plantava lá, quando você foi lá firmar Lá dava muito tempo Lá não madurava, abóbora, madurava, apodrecia tudo Aqui é difícil, madurava, apodrecia o abóbora Olha que legal Eu acho que lá tinha muito esterco por perto, será que não era isso? É, e depois que a terra vai úmida, né? Parece que é isso Aqui a terra é meio óbida É mais seca, né? Lá era mais baixada, né? É Eu acho que é isso mesmo Nossa, eu tenho... dá um abóbora e chutinho que é uma beleza Sabe? Uhum Ela é abóbora, é abóbora, está pendurada na seca Lá, agora eu vi Deixa eu mostrar o que que está plantando aí Isso aqui é alface e chicória, né? É alface e chicória Que é ruim de sair nessa época, né? É ruim Agora eu aguento Repolho, as mandioca, ó Até a cebolinha aguenta um pouco isso também Nem a cebolinha está aguentando, seu Chico É, nem a cebolinha Nem a cebolinha Olha, tá varelou tudo É, ela está feinha mesmo, né? Varelou tudo O brócoli aguenta? O brócoli já tem o... estamos com o defeito, achamos o defeito do brócoli O que que é o defeito? Eu estou vendo que ele... Esse tempo agora não presta pra estar, não Mas então, talvez tem que arrumar um tipo, uma variante Que aguentam esse tempo, né? Porque ele está amarelo e já sai com aquela florzinha amarela Já sai com a amarela logo, né? E aquele ninja, não dá aqui? Sabe, o ninja é aquele mais cheinho, né? É, ela preta... Eu lembro que eu plantei aqui o dia que o senhor veio gravar aqui Sim Deu grandona assim, né? Mas protejou tudinho, não aproveitei nenhum Por quê? O que aconteceu? Eu não sei se foi o sol demais, eu não sei Ah, por cima ele queimou? É, ficou tudo preto Foi preto de ano, não consegui aproveitar nenhum Eu acho que tem a época do senhor Chico É, o brócoli gosta mais do friozinho, né? É Mas talvez se vocês arrumarem uma semente que é de verão E a gente vai chegando na posição, né? E dá certo, né? É Uma hora não ia certo no que vai ser Uma hora certa E agora o que que tá bonito aí? O que que tá dando mais? É que essa bonita é o canteiro dela O canteiro da Margarita que tá bonita Ela tá bonita, filha da mãe É? A galinha do vizinho sempre vai bonita Filha da mãe Filha da mãe É a mão dela, seu Tarcísio Não, é aquela própria primeira, né, senhor Chico? Ah, aí tá mais... É só uns 3 dias, só primeiro Não foi 3 dias, né? Foi Foi Gente, vocês não vão brigar aqui na frente da câmera Fácil dar uma semana Uma semana de diferença uma na outra Cresce pra dar nada, né? É, depende do tempo que pega Varia mesmo, né? Vai abrir até ficar bonitinha também E essa mandioca aí vai sair? Ainda demora um pouquinho, né? É, demora Uns 3 meses aí Ela vai... Vai cair a folha Vai andar pra meio de junho Ah, pra junho ainda? É Enquanto ela não der... Não caia a folha... É, não presta, né? Mas acabou a mandioca, senhor A mandioca já tá dando semente? É, já dá uma sementinha, né? Já plantou a semente da mandioca, não? Não tinha isso, Chico, aí, ó Não, semente... Ah, é o tamanho que tá a mandioca? É Tava limpando antes lá, arrancou isso aqui e tal Ué, mas não é que não dá pra comer, mas ela vai ficar mais bonita, né? É Mas já dá pra comer, já Já, opa Você não sabia que a mandioca dava semente? Então, eu sabia, mas eu quero saber se dá pra plantar semente Não 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 Quando ela tá com semente que ela já pode usar, já pode usar Tá boa de colheta Ah, quando ela dá semente é que ela tá boa de colheta Entendi Legal E aquele açafrão ali que a Margarida plantou, você vai colher Margarida aqui lá? Ou é pra você usar? Não, é que é lá pra comer Pra vender? É Mas não é pouquinho aquilo? É que tem pouquinho, mas lá pra baixo tá Ah, lá pra baixo tem mais Isso Aqui eu plantei isso aqui dali, porque tá muito espaço, né? Daí não dá É Eu já plantei muita rama e ó, agora não dá pra aumentar mais, tem pra arrancar a rama Você faz o que essa mandioca, Margarida? Ah, eu vendo a mandioca Você vende ela natural, sim? Faço a pulva Você faz a pulva? A pulva? Faço Mas aquela que fica dentro d'água lá, que fica vários dias na água? Não, essa alguma é no vidro Ah, então, mas assim, ela dá uma estragada nela, né? Fermentada Isso Ah, você faz isso? Eu faço Quando você for fazer chama eu, Margarida? Faço farinho de mandioca Nossa, chama eu quando você for fazer? Já quando eu for fazer eu chamo o senhor Se você lembrar, né? Nós já combinamos tantas vezes, se não dá certo Um dia que dá certo pra um... É, um dia chove, outro dia aparece compromisso, né? É E hoje vocês vão fazer o que aqui, Margarida? Conta pra nós Ou vocês vieram aqui só porque eu pedi pra vir? Eu tava querendo capinar, mandioca, mas molhado não adianta Tá muito molhado? Ah, tava indo molhado Mas se sair o sol e secar ainda dá, né? Sai o sol e secar, dá? Legal E agora ele entrar lá sai pingando e molhado Pois é Você vai tomar um banho de folha de mandioca, de água Legal E o seu Tarcísio? Aquilo ali virou o batal, aí parou de dar broma Por causa do mato E pepido, né? Aí eu falei, vou meter a enxada aqui, vou plantar um capãozinho de feijão Aham Aí eu planto feijãozinho ali, daqui um pouco dá seco, faço canteira ali e planto as coisas O Cô de Horta Legal Esse tempo agora eu só chego pro prêmio, é o esterco É arrumar esterco, né? Ah, mas eu vou dizer pro senhor dar um bom de obra É, eu sei, é mais pesado e não tá contigo Pra me dar uns 3 dias de sorte nós vamos lá no lugar do esterco, lá junto, lá uns 20 sacos Mas pra nós dois é pouco, né? É pouco, né? E não pode encher muito o saco, só não aguenta pôr no caminhão Ah Vai ter esterco, mas só que encharca É encharcado, eu sei como que é Encharcado Vocês nunca pensaram de fazer compostagem aqui, assim, com o resto de coisa? Assim, com folha, com essa paiada Mas eu não tenho, demora muito pra fazer o adubo, né? E, por exemplo, esse mato ali que o senhor capinou ali, né? É, esse mato ali, se eu trouxer ele, montoar ele Mas o que que o senhor vai fazer com ele? Você vai deixar ali mesmo? É, eu vou deixar murchar um pouco pra ficar mais fácil aí pra gente Mas aí o senhor deixa ele lá mesmo? Não, eu quero tirar ele de lá Faz uma leira Eu vou fazer uma leira lá e deixar ele lá pra... Ah, mas então o senhor usa, né? Não vou jogar fora, não Claro que não, é E eu uso, pode ser da leira lá O senhor não pode... Em cima da leira da fã O senhor não pode jogar o mato fora que vai lavando a terra, né? Vai lavando a terra, tá certo É isso aí é importante Mas antigamente fazia assim também, senhor Tarcísio? O povo... Primeiro a gente plantava arroz nos morros aí, a gente barria tudo Ficava a terra limpa Ficava um terreiro O senhor plantava uns dois anos, pro outro ano nem capi saia É, nossa, tirava tudo as sementes É, saia, isso que foi... Mas aí mudava de lugar de plantar Aí mudava de lugar, mas... Ah... É muito ruim pra reterra e largar, sem nada Por que que vocês começaram agora a usar esse mato? Ah, mas... Só tem que usar por causa que... A gente via que lavava a terra, né? Que a própria coisa ensina a gente, né? A própria coisa É, tá certo É... Muitas vezes eu falei É... Eu sou mais firmado, não tô falando mais No começo com a Margarida A Margarida capinava e... E jogava o mato fora Lá não faz isso não O senhor que ensinou ela? Deixa... Deixa o mato Deixa o mato Porque é o mato que faz esterco na terra Aham... É verdade Margarida? É... Você aprendeu com ele? Não, não é que eu... Não é que eu jogo fora não É onde eu limpo Eu tenho uma mania de catar tudo Aquele mato E eu jogo na outra parte Mas não é que eu jogo fora Ali no Mandiocá mesmo Eu vou pegando Eu vou fazendo um monte Longe da onde eu capinei Ah, longe Porque você deixa lá, pega tudo de novo É lá fora É... É... Faz muito tempo que você fazia isso aí, ué Se capineava eu limpava a horta Mas limpava tudo mesmo Vocês dois parece que fazem competição, né? É... Quem faz a horta mais bonita, mais produtiva Um ensina o outro Um ensina o outro E o que o senhor aprendeu? Vem me aprendendo, Sr. Chico É isso aí O que o senhor aprendeu? O senhor saiu na Embalha de velho E não acaba aprendendo, Sr. Chico? Não é? É... Tá certo Quem tá aprendendo tá vivo É... Mas Sr. Tarcísio, me fala uma coisa O que o senhor aprendeu com a Margarida? E agora? Não aprendeu nada, né? É... Eu tinha uma coisa aí com ele, né? É... Mas pode falar o que aprendeu? Seu... Seu orgulho vai deixar? Não é orgulho Não é orgulho Não é orgulho Não é orgulho É o seu orgulho Tá caçando na memória Eu já tinha... Uma coisa que eu... Que eu vi ela fazendo aí... Eu... Eu vou fazer outra vez pra... Outra vez eu vou fazer... Arriscar assim pra plantar uma joga arriscado Arriscado? Pra marcar? É, deitar... Foi carreirada Aham O senhor foi... Ela viu no Globo Rural e fez isso aí, né? Eu vou aprender com ela agora Ah, ela viu no Globo Rural Mas o meu não, o meu eu fiz em Cova Você fez em Cova É Ah, e agora vai fazendo uma risca assim É, mas não é risca Porque eu vou... Não, vou tirar isso por essa... Ah, você vai ver se vai dar certo ainda, né? No Globo Rural, a gente acompanha muito o Globo Rural, né? É É, a sua tá mais bonita que a dele, né? Não é por nada, né? A experiência do Globo Rural valeu a pena Mas olha que interessante E qual que é a diferença? Você fazia cova antes E plantava só na cova? É que a gente fazia cova Plantava só na cova Ah, dá medo Pode que até tem medo Vão ver a hora da coeta, né? Vão ver, porque a rama tá bonita, né? É Vão ver a coeta Na hora de colher Porque a coeta que... É a hora da coeta O meu vai tá melhor Me chama aí que o dia da coeta que nós vai vir aqui, gente Vamos ver, vamos ver como é que é Não, eu assisti o Globo Rural Eu peguei e falei Ah, vou fazer do jeito que tá explicando lá E fui fazendo os riscos Mas o risco é fundo? Mesma fundura da cova, mais ou menos? É, mesma fundura Mesma coisa É, peguei chato Eu fui fazendo uns riscos assim Que dava tanto assim Ah, mas é rasinho então? É porque daí a terra tava solta Se eu posso passar muito fundo aí Ia ficar muito fundo depois, né? E depois foi coisando aí Ela foi... A terra já tava solta então? Já tá, que foi cavocado tudinho Foi mandado gradeado Depois nós cavocamos tudo no enxadão Ah, tá, então tá solta Mas já acabou então Só não pode plantar ela muito fundo, né? Não Ah, senão depois o senhor não arranca Se não depois não arranca Ah, que nem nós Que nem nós Que nem nós Que não temos maquinário, né? Que não tem o quê? Não tem maquinário, né? Ah, maquinário Nós não temos maquinário Hoje é no braço, né? Tá certo Nosso pé de mandioca Se o senhor plantar fundo Só não arranca ele assim, né? Aí o senhor vai cavocar O senhor começa pra cortar a mandioca, não é verdade? Tá, aí quebra, né? É, quebra É verdade Mas na mandioca vocês botaram o esterco Ou é na terra? Hã? É na terra que vocês plantaram a mandioca? É na terra Não botou nada Não Foi colocado esterco Antes? Ah, já tinha esterco antes? É, já tava estercado, né? Ah, mas porque já tinha plantado outra coisa É, não Ah tá, mas não foi colocado só pra... Mas a mandioca só não precisa pôr esterco não Ela sai, né? Ela sai, né? Ela sai bem É, eu já percebi A terra que é boa É própria mandioca Então tá bom, gente Só pôr esterco Ela afronta muito E não dá raiz, bô Afronta muito Dá muita rama, né? É Tá certo Legal Agora o ponto eu dizer é que a lua é de plantar, sabe? Até tem o Paulinho ali que... O que é que sempre tá lá no seu pai? O da perua? O da perua? Ele segue a lua? Falaram que falaram pra ele Nós plantamos na nova Falaram pra ele que plantar na vinguete é melhor Porque não dá pé muito grande e não dá raiz melhor Uhum Eu não tô entendendo essa iguã de mandioca até agora Eu não acertei ainda não, viu? Ué, mas experimenta, planta uma na nova É, ele experimentou pra ver agora Agora ele vai testar pra ver o que é, né? É Legal O que que tá... O que que a Margarida tá rindo, hein? Sem plantar na veia ou não? Ahhhh Plantar na veia ou não? Ei, povo Mas não pode dar uma fora que já pega e já rebate, né? Ô, meu Deus do céu Ô, gente, mas é isso aí que eu vim entrevistar vocês Agradeço, obrigado Quero, quero que vocês me chamem mais aqui Eu quero agradecer a vocês O Sr. Tarsísio e a Margarida Porque vocês sempre me recebem muito bem Me acolhem aqui Me contam tudo que vocês estão fazendo, né? E, assim, eu fico muito feliz De poder transmitir esses conhecimentos que vocês dois têm, né? Nós também Ficamos muito filhos aí do senhor O senhor vem e divulga a nossa... A nossa exportação Nem que esteja ruim Nós estamos trabalhando, né? Trabalhando Mas eu nunca vim aqui que tá ruim, Sr. Tarsísio Nossa Senhora, sempre tá bom É... A gente fica muito contente O senhor divulgar o nosso... Nosso trabalho, né? O nosso trabalho, né? Ô, Margarida, eu tô apontando pra ele Porque você tá por esse lado Mas a mesma coisa que eu falei pra ele Eu falei pra você E eu quero dar um abraço nele Depois eu vou pedir pra você filmar, eu... Depois eu quero dar um abraço pra você também Eu gosto muito É, Sr. Tarsísio, obrigado, viu? Obrigado, Sr. Ó, os seis são nota dez, viu? Muito joia O senhor, o senhor... O senhor pra nós satisfica É o... É o... É o... É o pai do... Do céu que Deus... É a parte de Deus, Sr. Nós é instrumento, né? O senhor divulga o nosso trabalho Eu divulgo porque é bom É muito bom Ó, quisera eu que tivesse mais brasileiro igual a vocês, viu? Então... Fico muito contente Você filma eu com a Margarida agora? Filma... Por favor Ah lá Você consegue enxergar? É, eu quero Isso aí Margarida, obrigado Desde o começo você sempre foi muito legal comigo Sempre mostrou a sua humildade e sua força de trabalho Eu não sei se você lê os comentários Mas o povo fala assim Nossa Senhora, mas que mulher trabalhadeira, sabe? Humilde E assim, eu... Eu acho bonito porque vocês dão um exemplo, sabe? Exemplo de trabalho, de amizade entre você e seu Tarcísio E de humildade, sabe? Isso aí que eu acho que o mundo tá precisando Obrigado, Margarida Não, obrigado, senhor, Sr. Chico Eu também fico muito grata por tudo E o seu Tarcísio já falou tudo Muito bem que você falava Ela é envergonhadinha Ai, ai, ai Oi, gente E vocês não dão um abracinho de amigo lá? Olha os dois lá Vocês dois Não, vocês dois lá Ai Nossa, você quer ver? Deu cuidado. Maluê, gente Ah, obrigado, velho Obrigado É Ah É É É É É É É É É Música 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 Música